Fala pessoal, vamos jogar hoje com esse Dimir Flash, deck bem legalzinho, e não vou passar o tech não, durante o jogo a gente, vou explicando como é que funciona. Lembrando que isso é um teste, tá? Fazer uma partida comentada, então se por um acaso você prefere assistir o vídeo uma partida comentada, deixa um like aí, deixa um comentário também pra eu ficar sabendo que vocês preferem assim, beleza? Tá meio lenta essa mão, mas a gente não sabe o que componente tá jogando. Dá umas horas, control. Lembrando pessoal, tá vendo essa land aqui, eu fiz um pequeno splashzinho com o verde, só pra ter uma maneira de lidar com o encantamento e artefatos se for preciso. Deck de dolinho. Eu tenho uma resposta aqui, é bem complicado. Ok. Ok. Então a nossa jogada agora vai ser anular esse dolinho. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a comprar carta agora. Vamos lá. 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 O que que a gente pode tirar? A gente pode tirar esse camaradinho aqui. Isso aqui pode ser útil. Vou tirar um. Um. Ahn. parece aqui tão como interessante né usar edição mas será que vale a pena acho que vale nem tem muita criatura no vale a pena vou deixar esse aqui tá meio puxado né muito boa mas tá meio puxado eu vou tirar uns e isso aqui ganhou né nossa partida não vamos deixar cara essa carta aqui ela não é muito boa nesse deck vou tirar mais um sublime aqui vambora e aí e aí o que ele joga primeiro é muito arriscada essa mão aqui o seu comprar eu comprar um terreninho isso aqui de salvem que eu consigo comprar duas cartas aqui e peço ramp dele e será que eu arrisco não acho que vou arriscar não vamos aqui que aqui tá mais tranquilo e aí 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 eu acho que tem que ser ele mesmo é ruim né começar a mão sem criatura mas e aí para別ar e aí e aí e aí e aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu não soltei esse camarada aqui. Eu tenho certeza que ele tinha um negócio desse aí. Então, eu vou dar as dúvidas. Vamos lá. 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 A mão está muito boa não, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos lá. Alguém que mata a minha criatura. Beleza, tudo bem. Vou perder meu caloteiro. Mas o jogo aqui está tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.